E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vlogzinho de aviso que quem viu minha live ontem à noite no Twitch sabe do que se trata, exatamente Bem senhores, é o seguinte, hoje começa a minha jornada do SteenCraft e começaremos em alto estilo porque iremos criar a Revolução Comunista Galáctica, tá, exatamente Vai ser uma seriezinha em live que eu vou fazer de estelares muito louca lá no SteenCraft, vai começar hoje às 9 horas Então cola lá, certo, vai estar muito da hora Semana passada eu fiz uma live de teste muito louca, bem de supetão mesmo, sem meu canal estar configurado nem nada Eu nem tinha conversado com eles, nem tinha aprendido os macetes da plataforma Inclusive foi importante para eu gerar minhas dúvidas e perguntar à galera e aprender sobre E hoje está tudo feito, está tudo configurado, está tudo bonitinho, certo Então para quem não conseguiu ver a live semana passada, relaxa cara Hoje vai estar bem mais suave, certo, vai estar bem tranquilo Inclusive, dica minha para vocês cara, baixa o aplicativo móvel do SteenCraft Que muita gente inclusive está falando que não conseguia ver em qualidades de 480p, 720p no Twitch E está conseguindo ver nessas qualidades maiores pelo celular no SteenCraft, certo Pelo tudo que indica no celular, roda muito melhor, certo Então fica aí minha dica para vocês, talvez você tenha uma internet mais fraca, mas você tenha um celular aí Às vezes você consegue ver melhor a live pelo aplicativo Inclusive se você quiser ajudar o canal e também ganhar uma recompensa com as moedinhas lá na plataforma Para você gastar, enfim, doando para o canal quem sabe Ou enfim, da maneira que você quiser, porque a plataforma tem a moeda própria Assim como os bits lá no Twitch Você pode fazer o seguinte, senhor Usar o meu código de convite, tá Que assim você ajuda o canal Eu ganho alguns centavos, certo Mas, querendo ou não, é uma ajuda, certo E, além disso, você também vai ganhar algumas moedas para fazer o que você quiser Então, segue o tutorial Bem, para você resgatar a recompensa aqui no SteenCraft utilizando o meu código Você abre o seu SteenCraft bonitinho Vem aqui em Eu Arrasta para baixo que vai ter a aba Convites Você clica aqui E aqui no lugar onde tem convites recebidos Aí para você estará um campo para você digitar o código LU78130 E clicar OK logo aqui do lado E assim você vai ter aceito o convite E ganhado as moedinhas para você gastar como você quiser, senhor Além de me ajudar também Então é win-win, moleque E aí está o canalzinho bonitinho para você seguir também e acompanhar, certo É nóis Enfim, além disso, eu vou tirar algumas outras dúvidas para as pessoas que nunca utilizaram o SteenCraft Ou sei lá, mano, fica Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Porque é uma plataforma diferente Então você vai encarar recursos diferentes e coisas que você nunca viu E às vezes você fica assustado, cara É o seguinte Primeira coisa Você talvez depare com algumas palavras flutuando na live assim e tudo mais Relaxa Tem um botãozinho do lado do botãozinho de colocar em tela cheia Que você tira essas letrinhas flutuando, certo Toda a poluição do chat e tudo tem como você tirar, certo Além disso, muitas pessoas falaram comigo Cratuzinho Eu achei que o chat da plataforma está muito pequeno Porque para quem me acompanha minhas lives sabe que a interação é muito pesada Entre eu e a galera Então o chat é um ponto muito importante Mas relaxa, cara É só você segurar a tela com a CTRL Se você tiver no browser, né E você girar a bolinha O scroll que você aumenta Você redimensiona a tela do seu browser E o chat aumenta, certo E aí você pode configurar do jeito que você quiser e tudo mais Não só isso, mas no celular também Existe a possibilidade de você comentar com tela cheia, cara Isso é muito lindo, tá Então você não precisa de parar, né De girar da tela cheia para comentar na live Isso é muito legal Então fica aí a dica, tá É uma vantagem muito grande Eu achei, inclusive, né Porque às vezes a galera está lá vendo a tela cheia e tudo mais Eu não preciso ficar minimizando toda hora para ficar falando, não é mesmo Então, enfim Essas são as dicas muito simples, tá A poluição do chat, inclusive Tem um negocinho, um botãozinho Que é tipo uma varinha mágica e tal Que você clica lá e tira tudo as notificações e tal O que você quiser Enfim, você configura o chat do maneira que você quiser Nas notificações, certo E espero vocês lá, então Para dar muito like na live Porque lá os likes valem muito, certo E vamos ver se a gente consegue de novo Chegar no topo mundial, velho Na última live de teste que eu fiz A gente ficou no top mundial Foi muito louco E olha aquela live de teste Eu nem divulguei direito a live Só fiz um videozinho chamando a galera para lá E, enfim, galera Conto com vocês lá, certo Eu espero que dê certo Nossa jornada lá Sinceramente Eu sou muito grato a vocês Que acompanham minhas lives E eu curto pra caralho fazer as lives Quem acompanha sabe O tanto que eu fico empolgado fazendo elas E, enfim Às vezes até demais um pouco, né Mas, enfim Muito obrigado a todo mundo Muito obrigado pela atenção de vocês Espero vocês nove horas lá E vamos que vamos Vamos quebrar tudo E dominar aquele lugar, moleque Começando com uma revolução comunista Será que vai funcionar hoje? Ela é robótica Fui E aí